Deixa eu ver o que empencheu o bucho. Não é pra comer. Rapaz, deixa o cara, sou. Então comprar pra quê? Você e o Ezo comem as coisas tudo e eu não quero essa caixa vazia até o fim do mês. Ah, nem. Enquanto vocês se comportam aí, eu vou me comportar na casa do vizinho. Claro que vou me comportar. Acho bom mesmo, senão teremos uma conversa. E eu volto. Mamãe, eu quero. Eu também, mas minha mãe não deixou. Diz quem não quer caixa vazia até o fim do mês. Ai, ai. Tive uma ideia. Qual? A gente vai garantir que tenha chocolate até o fim do mês. Alguns momentos depois. Cheguei na casa do vizinho. Como vocês se comportaram, vou dar chocolate pra vocês. Eu falei que era pra caixa durar o mês inteiro. Você disse que não queria ela vazia até o fim do mês, por isso deixamos o de banana. E ninguém quer esse de banana, então vai ter chocolate aí pro ano inteiro. Quem foi que teve essa ideia? Foi o Ezo. Mas ela tinha dado a ordem lá pra você. Então o justo é eu resolvendo a conversa com os dois. Não, mãe, não, mãe. Não, mãe. Tchau!